Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal Tempo e Fã, Fã de Filmes e Sã. Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo ao meu canal. O filme que apagasta um cine-aventura nesse sábado é... Ned Keller. É um filme de faroeste. É um filme britânico, australiano e francês de 2003. Ele é um gênero drama, biográfico, romântico e faroeste. Esse filme é uma longa-metragem. Se você gostou, inscreva-se no canal para ter mais notícias de filmes oficiais. Esse é um filme, é um parceria de cine-aventura. Se você gostou, curte da próxima Tempo e Fã. Tanto filmes e séries. Vem, mamãe. Vem. Vem. Vem, minha namorada. Pronto para o cinema. Vem. Vamo te chamar. Vê se quer. Vamo. Tem... A tua amiga... É que quer te apresentar ela. Eu toco? Vamo. Ok. Vai. Então... Vem. Filme de terror... Você não grita, você não grita mais. Não grita mais. Uma vez. Tá. Claro. Deu. Viu, né? Tá marcando, então. Que noite. Leva o dinheiro da pipoca, viu. Pelo menos Pelo menos Você aí Você esqueceu de Pagar o dinheiro da pipoca Te pagar a pipoca toda E a menina Me deu Salva uma coisa com ela Eu salva com a menina Amizade Amizade Peguei o nome dela Se eu pego um telefone Não Pelo menos Se eu pego um telefone Pelo menos Dessa vez Você não gritou Mas que esse é o dinheiro da pipoca Você está me devendo Você está me devendo